Povo lindo de Deus, me explica melhor, eu não entendi os motivos, não entendi, me explica se eu estou errado, eu não entendi os motivos pelo qual Camila Barros, pastor, não denome a pessoas, pecado tem nome e pecadores também tem nomes, eu não entendi porque a dona Camila Barros, pregadora do evangelho, não quis pregar na igreja do tio do Jessé, não entendi porque, porque o Jessé é gay, um gay está organizando, está errado mesmo, está, incoerência, imprudência, falta de espírito, falta de espiritualidade, falta de compromisso, a gente sabe que a maioria tem, o que a maioria está avisando são bens, lucros, a maioria desses pregadores, por que Camila Barros não pregou na igreja? Porque eu pregaria, convida a mim, eu não cobro não, nem 10 mil, nem 15 mil não, não sou mercenário da fé não, quem cobra por uma noite de prazer é o que mesmo? convida a mim para pregar na igreja do tio do Jessé, me chama, porque aí eu vou pedir para chamar Klebe Lucas, Leonardo Gonçalves, J.A., eu vou pedir para vocês convidarem essas pessoas para poder estar, e vou pedir ainda que sente tudinho assim lá frente, Fique nos primeiros bancos para poder ouvir a verdade, eu acredito que a Camila Barros perdeu uma grande oportunidade de falar a verdade para a Jessé, por que não? Por que você não foi mulher? Por que? A gente sabe muito bem que você cobra para pregar, cobra ou não cobra? Eu estava em Belém e uma mulher pregadora, que tem milhões de seguidores, tá? Eu falo é de um milhão para cima, de seguidores nas redes sociais, cobrou o tal de Gabriela, Gabriela Gomes, cobrou 15 mil reais para pregar na igreja em Belém, é mentira? Então desminta, que eu duvido, desmintam, Camila Barros não cobra para pregar? 10, 15, 20, 25 mil? Desminta, me digam se isso é verdade, segundo as fontes ou são fofoqueiros? Ou são mentirosos? Eu conheci vários pastores, Júlio Trovão, Zete e um monte de pregadores famosos cobram 10, 15, 20 mil para pregar? Quem cobra para pregar é o que mesmo? Quem cobra por uma noite de prazer é o que mesmo? Hein? Vocês acham que eu estou preocupado com quem gosta de mim, com quem apoia o que eu falo, com quem concorda com o que eu falo? Eu quero é saber sua opinião, eu quero que você deixe nos seus comentários, eu quero que você compartilhe este vídeo, eu quero que você comente mesmo e dê sua opinião, você concorda com quem cobra para pregar? Você concorda? E por que Camila Barros não foi pregar na igreja do tio do Gessé? Chama a mim para pregar lá, que eu vou pedir para convidar também o JA, Lana Holden, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, Hermes Fernandes, Daniel Mastral, Caio Fábio, toda a galera do Pregue O Amor, chama Xuxa também, quem mais? Chama Lulu, chama quem mais? Essa mulher dele também macumbeira, sem vergonha, descarada, chama toda essa coja de demônios, de cheio de cães, Vitória Souza, ganhei 20 almas para Jesus, ganhou mesmo, ganhou nada, não ganhou nem a sua, não ganhou nem a sua, nem a sua alma você ganhou para Jesus, quanto mais 20 almas numa festa gay, seja casamento, seja aniversário, isso não importa, se você e Dona Renálida tivesse pregado a verdade, não era carro, não era pix, não era dinheiro, não era aplauso, não era riqueza, não era honra, não era glória que vocês ganhariam, e sim um processo nas costas, está chorando? Está chorando por quê, gatinha? bonitinha, bonitinha, menininha, você deveria estar sentado ouvindo a palavra de Deus, estudando, se formando, fazendo faculdade, não era com milhões de seguidores e agendas todos os dias, cobrando para pregar, cobrando para pregar, agora eu pergunto a vocês, quem cobra por uma noite de prazer, é o que mesmo? deixo que vocês respondam, uma patifaria virou as redes sociais, uma patifaria virou o sistema gospel, chamar-se a mim para pregar, chamar-se a mim para, eu não cobro não, nenhum real, a gente conversa, ajuda com combustível, um lugar para a gente dormir, pode ser na casa do pastor, no fundo da igreja, eu durmo no colchão no chão, viu? Eu não cobro para pregar, não, eu não sou mercenário da fé, não, quando eu vou para as redes sociais pedir ajuda, é para tirar silicone de rapazes que deixaram mundão, quando eu peço ajuda nas redes sociais, é construir uma casa de recuperação no litoral de São Paulo, uma casa de apoio e de acolhimento, eu não cobro para pregar a palavra, não, eu preguei em várias igrejas em Belém, em lugares onde vocês jamais iriam, viu Vitória, viu Camila, viu Gabriela, pastor não fala nomes, eu falo nome sim, eu quero ver vocês ir no sertãozinho, no ribeirinho dos Amazonas, mas eu quero ver vocês ir de graça, eu quero ver vocês tirar do próprio bolso, pagar sua passagem de avião, colocar gasolina no seu carrão, porque todas têm carro, eu tenho carro e eu vou no meu carro, eu uso minha vida, meu carro, tudo que Deus me deu eu gasto, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, ontem eu comprei uma geladeira para um travesti, sim, outro travesti me pegou na rua, me agarrou, me abraçou, tirou uma foto, postou no Instagram, ontem eu comprei uma máquina de cabelo, combozinho, máquina de cabelo, de fazer o pezinho e dei para um transexual, para ele sair da prostituição e das drogas e do mundo, para montar o seu salãozinho em Brasília, sabe por que eu faço isso? Porque Jesus mandou, vai evangelizar, vai levar a palavra, vai buscar essas almas para mim, e eu não vou só com palavra não, ganhei 20 almas para Jesus, você acha vitória, que ganhar 20 almas para Jesus, dando palavra de vitória, de riqueza, de honra, Deus não honra dois homens e duas mulheres em pecado, não, Deus não honra quem vive em pecado, não, eu dou a cada um, segundo o fruto de suas mãos, e o caminho de seus pés, vocês estão erradas, estão erradas, porque mesmo que Camila Barro não foi pregar, na igreja do pastor do Gessé, fosse pregar, não cobrasse, para pregar em lugar nenhum, ah pastor, eu tenho despesas, eu também tenho, e nem por isso eu cobro para pregar, muitas vezes eu vou com dinheiro e volto sem, pagando minhas próprias dívidas e contas, uso minhas ofertas, uso minhas monetizações, uso o que eu ganho nas redes sociais, o que Deus me abençoa, para fazer a obra, porque não é nada meu, não é nada seu, vocês não tem nada nessa vida, do pó veio e do pó vai voltar, porque mesmo Camila Barros não foi pregar, fosse pregar na igreja, e mandasse Gessé Aguiar se converter, porque Gessé Aguiar vai voltar para Jesus, porque Jesus me mostrou, Deus me mostrou Gessé voltando para ele, com seu corpo, com a sua vida, com seu verdadeiro altar, que é o culto racional, Camila Barros, Vitória Souza, Renálida, toda essa turminha, gospel, vão pregar a palavra da verdade, do confronto, do arrependimento, e parem de cobrar, porque quem cobra por uma noite de prazer, é o que mesmo? E centenas de vocês, estão fazendo do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, uma meretriz, uma prostituição, gospel, não façam isso com o Evangelho, não façam isso com a palavra, eu sei muito bem o que eu estou falando, e não ignore as palavras de uma pessoa tão pequena, de uma pessoa que não é nada, não é nada, mas eu tenho um Deus todo poderoso, eu sei do que eu estou falando, não cobrem para pregar, porque isso é um absurdo, e vá pregar, porque a igreja não é do Gessé, a igreja não é do homem, a igreja é de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém.